Nós não vamos nos dispersar juntos, é tão bom saber Que passado o tormento será nosso esse chão Água, dona da vida, houve essa prece Tão comovida Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem com uma amiga Te quero água de bebê, um copo d'água A rola moçada amarela, mulher amada Te quero ovário toda manhã Terra, olha essa terra Raça valente, gente sofrida Chama Tem que ter feira Tem que ter festa Vamos pra vida Te quero terra pra plantar Te quero verde Te quero casa pra morar Te quero rede Depois da chuva ou solta amanhã Chega de mágoa Chega de tanto penar Canto É o nosso canto Joga no tempo Uma semente Gente Olha essa gente Olha essa gente Olha essa gente Te quero água de bebê Um copo d'água A rola moçada amarela